Irmãos, romanos, conterrâneos, me ouçam, eu venho enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem vive sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos, que assim seja com César. O bom Bruto disse que César era ambicioso. Se for verdade, eis um grave crime, César foi punido gravemente. Com permissão de Bruto e dos outros todos, porque Bruto é um homem muito honrado e os outros todos homens muito honrados, venho falar no funeral de César. Foi meu amigo, justo, bom, leal, mas Bruto disse que ele era ambicioso e Bruto é um homem muito honrado. Vários cativos César trouxe a Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Isso em César parece ambicioso. Vendo os pobres chorar, também chorava. A ambição deve ter metal mais duro, mas Bruto disse que ele era ambicioso e Bruto é um homem muito honrado. Vocês viram nas festas do Percais, que ofereci três vezes a coroa César, três vezes recusou? Isso é ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso e claro, ele é um homem muito honrado, não venho contrariar o que ele disse. Só vim dizer o que eu conheço e sei. Todos vocês um dia amaram César. E não foi sem razão. Então digam. O que os impede de chorar por ele? A juízo! Fugiste as bestas férias e os homens estão todos, todos loucos. E aí Um momento. Vem a mestra o nosso cachorro co Anybody, o seu acolá deboca lá até que eu voltei? reu? Tchau, tchau.